Olá meus irmãos e minhas irmãs, hoje é um dia mário que é especial, hoje é o dia de São José, o patrono da Igreja Universal, pai adotivo de nós, o Senhor Jesus Cristo, e também estamos alegres que ele também é padroeiro da Legião de Maria. O nosso, muito obrigado a você que nos assiste nesse presente momento, hoje São José e sua solenidade, vamos conhecer hoje São José e o plano da redenção. A primeira definição de São José, que contamos no Evangelho de Mateus, é homem justo, diante da inexplicável gravidez da sua noiva, não pensa no próprio orgulho ou na sua dignidade ferida, pelo contrário, pensa salvar Maria da malvadez, das pessoas, da lapidação a qual podia ser condenada. Ele não quis repudiá-la publicamente, mas deixá-la em segredo, porém o anjo veio seguir-lhe a escolha mais justa de não ter medo. Não temas receber Maria, tua esposa, porque nela está gerado, é obra do Espírito Santo, Ela dará à luz, e lhe porais o nome de Jesus. Obediente e íntimo dos anjos, o anjo acompanha José nos momentos mais difíceis de sua vida. A sua atitude diante das palavras do mensageiro celeste foi de confiante e obediência. Recebe Maria como sua esposa, e depois do nascimento de Jesus, o anjo volta a divertir-lhe. Sob o perigo da perseguição de Herodes. Então de noite ele fugiu com sua família para o Egito, um país estrangeiro. Ali ele deveria começar tudo de novo, e procurar um trabalho. E quando o anjo volta mais uma vez para avilhar-lhe da morte de Herodes, convidando-lhe a regressar para Israel. Ele tomou consigo sua mulher e seu filho, e se refugiou em Nazaré, na Galiléia, sob a orientação do anjo. São José, exemplo de simplicidade, carpinteiro e patrono dos trabalhadores. Mateus, no capítulo 13, fala da sua profissão de carpinteiro. Quando os habitantes céticos de Nazaré se perguntam, não será este o filho do carpinteiro? Assim ele ganha a confiança dos vizinhos. Vê-se nesse grande homem a virtude do trabalho santificado em modo sublime. Ele trabalha e ensina o menino Jesus no serviço. Por isso se torna modelo para nós, em nossos ofícios. Sem dúvida alguma, José amou Jesus com toda a ternura que um pai tem por seu filho. Tudo o que José fez foi proteger e educar o misterioso menino, obediente e sábio, que lhe fora confiado. Educar Jesus a imensa desconformidade de uma tarefa de dizer ao filho de Deus que é justo e o que é injusto. Deve ter sido difícil para ele, humanamente falando, ter que procurá-lo com aflição por três dias, no tempo onde ele tinha ficado, sem avisar seus pais, para discutir com os doutores e ter que ouvir daquele menino de 12 anos. Não sabês que devo ocupar-me nas coisas de meu pai? Este é o tipo de perplexidade que todo pai sente quando percebe que seus filhos não lhe pertencem e que o destino deles está nas mãos de Deus. E por isso ele é modelo de paternidade intercessor dessas causas. Oração Ó glorioso São José, assuma-me também como teu filho adotivo. Contigo desejo experimentar a paternidade de pai. Alimenta-me fisicamente, espiritualmente, para que eu te emite no amor a Jesus e a Maria para todos sempre. São José, roga aí por nós. Agora vamos cantar um hino a São José. Quem conhece é Vim de Alegre e Cantemos. Vim de Alegre e Cantemos A Deus demos louvor São José exaltemos Sempre com mais fervor São José, a voz nosso amor Sede nosso bom protetor Aumentai o nosso fervor Aumentai o nosso favor Aumentai o nosso Obrigado.